Fórmula Negócio Online não funciona mais e eu não mais recomendo. Fica até o final desse vídeo aí que você vai entender um pouco mais sobre isso. Fala, empreendedor, beleza? Bom, eu cheguei nesse tema porque alguns dias atrás eu acabei gravando um vídeo falando que blog não vende. E um inscrito no meu canal, ele falou sobre, mas você recomenda o FNO? E o FNO, a estratégia principal que é ensinada a ele é criar um blog, mas agora você está entrando em contradição com você mesmo. Porém, na verdade eu acho que um usuário aí, um inscrito no meu canal, acabou assistindo o vídeo que eu falei sobre blog e que blog não dá certo para iniciantes. Eu falei, deixei bem claro dentro do vídeo que pessoas que estão começando a trabalhar com marketing de afiliados, eu não recomendo para começar com blog. Muito tempo atrás, o blog, quando ele começou a ter o crescimento aí no Google, na procura, e quando não existia concorrência também, ele era muito bom para afiliados iniciantes, porque também ele fazia um blog lá, começava a escrever e já era posicionado muito rapidamente. Porém, atualmente o blog, ele é um pouco difícil de posicionar, os resultados são demorados, vai gerar de torno depois de seis meses mais ou menos, se você trabalhar de uma certa forma correta. Então sim, é um trabalho que pode dar até resultado, só que com muito esforço. Então por isso que os afiliados iniciantes, eu não recomendo, porque vai gerar um grande esforço para baixo retorno. E eu falei diversas vezes no meu vídeo, quando eu falei sobre o blog, se você não sabe, eu vou deixar talvez aqui nos cards ou aqui na descrição, sobre esse vídeo aí que eu falei sobre o blog. Eu deixei bem claro que, para quem que é afiliado iniciante, o blog não funciona, porque vai acabar frustrando ele, não vai dar certo, e ele vai acabar desistindo desse mercado de marketing de afiliados, e não a intenção desse canal fazer você desistir desse mercado, achar que isso não funciona. E até mesmo esse mesmo usuário aí falou assim que, então eu não recomendo o Fórmula Negócio Online, dentro desse mesmo vídeo aí mesmo, eu acabei falando sobre o blog e tal, e na verdade eu nem falei essa palavra, que eu não recomendo, nem citei essa palavra na verdade, na verdade eu falei assim, para quem que está começando, até um outro vídeo também eu fiz sobre o Fórmula Negócio Online, eu estou fazendo esse vídeo para deixar bem claro mesmo, pessoal, para ninguém chegar e falar assim, ah Diogo você não recomenda tal curso, tal, 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 porque na verdade é o seguinte, o Fórmula Negócio Online, ele é um curso bem extenso, ele é bem completo, e assim, tem uma grande diferença, para quem quer ter um certo resultado rápido, ou para quem que não tem assim, sabe, essa pressa toda, mas quer aprender sobre tudo de marketing digital. Essa pessoa que não tem tanta pressa de ter resultados aí, e está vendendo, ele quer adquirir conhecimento dentro do mercado aí de marketing digital, aí eu recomendo sim o Fórmula Negócio Online, falei, cara, tem um curso aí completo sim, e eu indico para você, se você quiser aprender tudo, o passo a passo de todas as plataformas aí, para trabalhar com marketing digital, até mesmo o blog, né, tem lá dentro, e só que mesmo assim algumas pessoas não entenderam, né, fala que eu não recomendo o Fórmula Negócio Online, e falo que o blog não funciona, nunca funciona na verdade, né, na verdade, entrando em contradição, mas na verdade, pessoal, é que assim, até mesmo, perguntei para a pessoa, né, não sei se respondeu lá nos meus comentários, mas eu perguntei, tá, você assistiu o vídeo até o final? Por isso que é importante, pessoal, sabe, tem gente que ele assiste o vídeo até um determinado tempo, e já chega escrevendo comentário, falando que é mentira, fala que, alguns até xingam também, né, me ofende de graça, assim, eu não ligo também, eu estou aqui na internet para poder atender aquelas pessoas que realmente estão interessadas em ter resultados, que realmente quer buscar algo que vai agregar algo na vida dela, e não apenas para poder ficar criticando os outros e tal, até mesmo, se a pessoa xingar, vai acabar indo para o spam, eu dou ban nela no meu canal e acabou. Mas, existem ainda algumas pessoas que ainda insistem em colocar palavras na minha boca, que eu nem falei, na verdade, né, igual essa questão do blog, o blog não funciona, na verdade, eu não falei que não funciona, eu falei, sim, que não funciona para os afiliados iniciantes, porque aí, no caso, ele vai demorar ter resultado, e a questão do Fórmula Negócio Online também, não é que eu não recomendo, tá, não recomendo mais, digamos, até mesmo, tem pessoas aí comprando Fórmula Negócio Online comigo constantemente, e eu dou até meus bônus também, né, os meus 17 bônus, até mesmo, se você quiser saber também sobre meus bônus também, eu vou deixar aqui o link na descrição, mas atualmente, agora que eu tenho o meu treinamento, eu estou recomendando as técnicas que eu utilizo no meu negócio, que eu acredito que dá um resultado um pouco mais rápido, que é a minha opinião, tá, pessoal, eu não sou dono da verdade, mas são coisas que funcionaram para mim, e eu quero repassar para a minha audiência, tá, nada de falar assim que eu sou concorrente do Fórmula Negócio Online, eu não gosto do Alex Vargas, pelo contrário, eu gosto muito do Alex Vargas, ele é um ótimo profissional, ele, na verdade, ele foi um mentor meu aí, no início aí do meu caminhar, só que, ao passar do tempo, você vai criando o seu próprio caminho, então, você vai entendendo o marketing digital, você entendendo o marketing digital, você acaba seguindo o outro caminho que você acha mais interessante, muitas pessoas começaram fazendo Fórmula Negócio Online, partiu para o dropshipping, muitas pessoas começaram o Fórmula Negócio Online, partiu para o tráfego pago, que é o Facebook Ads, Google Ads, e dentre outras plataformas aí, então, assim, pessoal, não quer dizer que, eu falo assim, que o Fórmula Negócio Online não funciona para os afiliados iniciantes que queiram ter resultados muito rápidos, sabe, isso, realmente, pessoal, não tem como você ter resultados rápidos com um curso extenso, mas que você, apenas o seu foco, é ter resultado, tá, então, assim, galera, se você aplicar todas as técnicas certinho, estudando o curso, e você não tendo pressa com o curso extenso do Fórmula Negócio Online, aí, beleza, você pode comprar o Fórmula Negócio Online, você estuda, você não tem essa pressa toda que muitos, na verdade, a maioria das pessoas que começam nesse mercado aí de marketing afiliado, que quer, da noite para o dia, já ter resultado aí ganhando dinheiro pela internet, então, na verdade, pessoal, eu quero deixar bem claro, essa questão aí do blog, essa questão do Fórmula Negócio Online, eu não vou responder mais, tá, se pessoas ficarem falando, perguntando, ou falando, me criticando, ah, você foi contraditório e tudo mais, eu vou só ignorar, tal, e vou passar para as perguntas mais importantes que agregam valor no meu canal, sabe, pessoas que realmente estão interessadas em crescer, porque eu acredito que a pessoa que quer crescer, ele não fica criticando você, ah, você foi contraditório aqui, da mesma forma que antigamente, o grupo do Facebook, ele dava muito certo para muitos, e hoje ele não dá mais certo, e hoje eu não recomendo a galera começar a trabalhar nos grupos do Facebook, você está entendendo isso? Então, é por isso que eu falo que assista todo o vídeo do início até o fim para entender a essência, tá, entenda a essência do que eu quero falar por trás desse vídeo, não apenas o título, não apenas o começo do vídeo, não chega pulando aí, vendo por partes aí, para você tomar uma conclusão aí, e vir aqui criticar o vídeo dos outros, né, então, na verdade, galera, assista, e preste atenção, e reflita, sabe, reflita do que realmente, porque eu falo aqui a verdade, tá, eu falo aqui na lata, na lata mesmo da minha audiência, não dá certo mais, e acabou, sabe, quando eu falo a verdade, tem que falar a verdade, porque a pessoa, ela vai gastar o seu tempo, vai investir o tempo dela, fazendo uma estratégia que não dá certo se eu falar uma coisa errada para ela, você está entendendo? Então, pessoal, eu quero deixar bem claro essa questão aí do Fórmula Negócio Online, do blog, tá, espero que eu tenha deixado bem claro isso, né, e se vocês tiveram alguma dúvida referente ao curso Fórmula Negócio Online, sobre meus bônus, sobre blog, sobre meu treinamento, deixam os comentários aí na descrição aí, que com certeza estarei te respondendo com todo prazer, tá, é claro, né, aqueles que xingar, com certeza vai direto para o spam, mas, galera, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas aí para vocês, tá, e desculpe aqueles que não precisam ouvir esse tipo de vídeo, tá, e que entenderam a essência dos meus vídeos aí que eu venho fazendo, e eu tenho certeza, pessoas que têm essa mente aí um pouco mais aberta, mas as pessoas que pensam realmente de uma forma empreendedora, tem um mindset trabalhado, eu tenho certeza que há pouco tempo já vai começar a ter resultados dentro do marketing de afiliados. Bom, galera, então eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo aí, se você gostou, deixa o seu like aí, e se você não é inscrito no canal também, já se inscreva para você estar recebendo as notificações, e lembrando, para você receber 100% das notificações, é só você ticar o sininho cinza ao lado. Fico por aqui, forte abraço, Diogo Mitsuda, Fica com Deus, tchau, tchau.